Oi gente, meu nome é Tereza e eu sou a mulher desse vídeo. Um vídeo que foi circulado nesses últimos dias, um vídeo que foi postado por portais de notícia e um vídeo, inclusive, foi passado na TV. Isso mesmo. Mais conhecida como a barraqueira do 28 de agosto e presa por desacato. Vamos lá. Eu tô aqui pra contar o meu lado da história. Como todos sabemos, a história sempre tem dois lados. E hoje eu vou contar o meu lado da história. E eu também gostaria de deixar bem claro aqui que a minha questão mesmo não era estar aqui agora me reparando, me retratando ou contando a minha versão, como dê pra entender melhor. Até porque pra mim isso é cansativo, sabe? Eu não queria estar gravando esse vídeo agora. Eu meio que fui obrigada a gravar, porque tem vários vídeos meus circulando com a minha imagem, tem pessoas propagando fake news com a minha imagem. Eu estou recebendo ameaças no meu direct, por incrível que pareça. Então eu tive a necessidade de vir aqui contar o meu lado da história. Certo? Vamos lá. Dia 7 de julho, no domingo, pela parte da manhã, dois amigos sofreram um acidente de trânsito. Uma mulher e um homem. Levamos a amiga para o hospital do 28 de agosto. Chegando lá, pedimos uma maca. Foi concedido, tá aí tudo bem. Quando tentamos entrar com a amiga para ser atendida, foi exigida a ficha. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que a ficha é procedimento. Eu tenho total ciência que a ficha é procedimento, tá? O que aconteceu foi que uma atendente totalmente despreparada, tá? Começou a gritar. Se eu estou numa situação ali, que é urgência, que é caso de emergência, e a mulher ainda vem, ai, tem que fazer a ficha de uma forma totalmente brusca e grossa comigo, eu vou tratá-la da mesma forma, tá? E eu revidei também o abuso. Simples assim. Retornei para a maca para pegar os documentos da minha amiga. Quando eu retorno para a maca para pegar os documentos da minha amiga, ou, pelo menos, para pegar os dados dela, para fazer a bendita ficha, do nada, do nada aparece policial. Com uma abordagem totalmente abusiva, gente. Não tem, tipo, sem cabimento nenhum a abordagem que ele fez comigo, tá? E aí, onde tudo começa? Até então, estava tranquilo, né? Tinha sido lá, tinha acontecido lá o destrato de ambas partes, enfim. Mas aí que vem, né? A história toda. O policial me aborda completamente abusivo comigo e me leva para uma sala totalmente vazia. Uma sala que, inclusive, fica bem próxima à recepção. Será também que é um procedimento deles abordar uma mulher e levar para uma sala vazia e ficar ações e agredir? Será mesmo? Quando esse policial me levou para essa sala, ele me jogou no chão. Eu tenho fotos das agressões. Inclusive, também, eu tenho evidências, até agora, do meu corpo. Ele me levou para essa sala e me jogou no chão. E montou em cima de mim, do meu corpo. Ele montou em cima de mim e começou a me agredir. Isso tem uma coisa, gente, que eu amo, é trabalhar com evidências. Eu amo trabalhar com evidências. Hoje faz seis dias do ocorrido, seis dias que eu fui agredida covardemente por um policial. Aqui, ó. Isso aqui não é maquiagem, tá? Você pode estar bem claro. Isso aqui foi a agressão dele. Eu, não foi ele, fui eu que fiz isso comigo. Eu mesma me agredi. Isso é revoltante demais. Isso é muito revoltante. Enfim, continuando. O mesmo chamou a viatura, né? Já que eu já tinha feito toda a merda lá. Vamos para a delegacia. E eu queria ir muito também à delegacia, né? Falei, vamos para a delegacia. Já estava algemada, com algema até o topo de apertado. Eu pedi em todo momento para ele afrouxar e ele não afrouxava. E também não afrouxou até eu chegar à delegacia. E foi quando vieram os colegas de farda, né? Para me conduzir até a delegacia. Obrigada a entrar num camburão de uma viatura. Com todo mundo vendo, todo mundo estava assistindo. Eu entrando no camburão. Eles me empurraram dentro de um camburão. Inclusive, esse vídeo que viralizou, só eles tinham acesso. Ou seja, eles mesmos mandaram esse vídeo para essa página. Não temos outro motivo. Eles eram os únicos que tinham acesso a esse vídeo. Eram eles. Aí, não preciso falar mais nada. Ah, e eu também tenho provas, tá? Eu tenho provas. Eles me gravando. E esse vídeo que foi viralizado. Fiquei detida durante 7 horas de domingo. De 7 às 14 horas. Paguei uma fiança, que para mim foi um absurdo e fora da minha realidade. Até porque, pelo que eu sei, o valor de uma fiança é determinado, levando em conta vários aspectos. E também estipulado pelo nosso artigo 326 do Código de Processo Penal. E, dentre desses aspectos, o que é considerado? A vida pregressa do acusado, que seja o meu histórico, que é totalmente limpo. A gravidade da infração e também as condições financeiras do acusado. E parece que nenhum desses foi considerado. Sobre o que eu falei no início também. O porquê eu estou agora gravando esse vídeo. O porquê eu decidi gravar. Porque tinha um monte de pessoas propagando fake news com os vídeos, com a minha imagem. Tinha pessoas postando, falando que eu fui presa por ser mulher de traficante. Coisas que não tem nem cabimento, né? O que acaba sendo grave para mim e para a minha família. Tinha pessoas comentando que eu era nóia, noiada, usuária de droga. Sendo que eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Graças a Deus. Eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou trabalhadora. E é isso. Então assim, para mim é muito importante agora falar para vocês o que de fato aconteceu, tá? E para finalizar, eu evitei muito de ler comentários. Evitei mesmo. Até porque não me interessa comentários de pessoas que não me conhecem. No caso, comentários negativos, né? De pessoas que não me conhecem e julga por um vídeo. Só que chegou até mim uma legenda de uma página que postaram o meu vídeo. E nessa legenda, eles mencionaram o nome da minha mãe. Um nome que ela não usa em nenhuma rede social. Um nome que só a delegacia tinha acesso. Mencionaram também que o meu pai tinha fugido de desgosto. Sendo que o meu pai, ele faleceu em 2021. Na espera de uma cirurgia no SECOM. E não conseguiu. Ele faleceu e ele não conseguiu a cirurgia. Sem contar também que eu sou mãe de uma criança de sete anos. Uma criança que eu tive e estou tendo todo o cuidado para ela não chegar nela esse vídeo. Que vocês fizeram questão de postar. Eu não quero criar uma lembrança ruim na minha filha. Eu não quero criar uma lembrança ruim na minha filha.